Quer ser um franqueado, mas ainda não sabe de qual marca? Esse vídeo vai te ajudar. Eu trouxe seis franquias que valem muito a pena você considerar aí pra sua cidade. Fica até o final pra não perder nenhuma, fechou? Olá, eu sou Henrique Mol, vivo, transpiro e empreendedorismo. Sou dono do grupo Encontre Sua Franquia, tenho várias redes de franquias aqui, falo de várias outras marcas, afinal, o meu objetivo é que você seja um protagonista através do empreendedorismo. Então, conecta comigo, escreve aqui no canal, ative o sino, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. A primeira franquia que eu trouxe pra te falar nesse vídeo é a Coraze. Com ela você vai trabalhar vendendo móveis planejados. A rede tem dois modelos pra escolher. O escritório, que é um espaço de 70 a 100 metros quadrados, e tem a opção de loja comercial, de 100 a 200 metros quadrados. Na sua loja vocês vão mostrar os móveis pros clientes, vender e instalar. E a franqueadora que fica o quê? Responsável pela produção do móvel e pela entrega. Então, você não vai precisar se preocupar com essa parte. Pra começar, o investimento é de R$130 mil e dá pra financiar até 50% desse valor. Você não precisa ter nenhum tipo de experiência. Só vontade de tocar o negócio e está disposto a aprender tudo o que a Coraze ensina. Eles garantem suporte completo pra montar a sua equipe, escolher o lugar certo pra loja e pra esclarecer dúvidas. Em troca, você vai remunerar a rede com uma taxa de propaganda variável, que eles podem te explicar com detalhes quando você entrar em contato com a marca. Com a franquia, você deve faturar, em média, R$181 mil por mês. Na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o link pra você comparar essa e outras franquias de sucesso pra abrir, beleza? Depois você acessa o link aqui na descrição. Aproveitando também, fazer um convite pra você estar comigo nas lives que eu faço toda terça-feira, 6h15 da manhã, aqui no YouTube. Toda terça-feira, 6h15, eu tô aqui trazendo um tema que eu entendo a ser importante pra você aí que quer empreender ou já é empreendedor. E também, gente, abre o chat lá pra você trazer perguntas e eu possa esclarecer as suas dúvidas. Pode convidar outras pessoas, pode espalhar esse convite aí na sua cidade, tá bom? Toda terça-feira, 6h15 da manhã. Vai ter que acordar cedo, hein? Fechou? Ó, já tem vídeo todo dia aqui. A gente tem a live toda semana, toda terça-feira, 6h15. Eu tenho internamente também uma mentoria que tem um investimento de R$50 mil, que a gente tem vários mentorados, onde a gente tem vários encontros, onde eu direciono como mentor dessas pessoas. Mas eu sei que muitas das vezes R$50 mil não é possível. E você quer que muitas das vezes eu possa te ajudar. Então, eu decidi criar uma mentoria pontual pra que você tenha uma reunião comigo. Na verdade, são duas reuniões através de videoconferência de até uma hora e meia que você vai trazer um tema, algo que você entenda que faça sentido eu te ajudar, de você entender a minha opinião. Muitas das vezes... Ah, Henrique, eu não sei se eu vou investir nessa franquia ou naquela. O que você acha dessa franquia? Essa é uma pergunta típica aqui, né? Você já conhece a franquia? E aí, o que você acha? Pô, dos bastidores. É um negócio bom, não é? Sabe aquela opinião de quem conhece, vive o mercado? Legal. Essa mentoria pontual pode ser pra você. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu só coloquei, assim, como consideração poucos horários na minha agenda. Então, corre, né? Porque muitas das vezes a gente pode ter uma disponibilidade mais longa, né? Pra fazer esse encontro. Mas, corre lá. O link tá aqui na descrição do vídeo. Pra esse vídeo, eu também trouxe uma franquia do meu grupo Encontre Sua Franquia, que é a Aqua Zero, que é a maior franquia de estética automotiva do mundo, tá, gente? É um modelo super legal, eu gosto muito, tá? Porque tem um propósito muito grande, economia de água. Lava um carro, por exemplo, com apenas um copo de água, 300 ml. Uma lavagem convencional gasta 300 litros de água. Tem vários outros serviços pra agregar na venda, tornando o ticket médio maior, refletindo em faturamento e rentabilidade. É um modelo que dá pra fazer não só carro, a parte estética, mas você faz moto, caminhões, carretas, ônibus. Quando você pega, por exemplo, empresas que tenham frotas de veículos, a Aqua Zero tem uma abertura muito grande com esse público, porque esse propósito da marca em preocupação com o meio ambiente abre muitas portas, então é bem interessante nesse sentido. Dá pra você ter loja física, a gente tem loja de rua, shoppings, prédios comerciais, mas dá também pra operar no modelo delivery, aonde não tem estrutura física, vai até o cliente e realiza o serviço no local. Modelo delivery, investimento a partir de R$ 26 mil, quando eu falo investimento, investimento total. E modelo loja, investimento a partir de R$ 125 mil. Veja qual combina melhor aí com a tua realidade, vale a pena conhecer. Eu vou deixar o vídeo, um vídeo que eu falo tudo da Aqua Zero aqui na descrição do vídeo. Eu já fiz um vídeo completo da Aqua Zero. Se tiver mais interesse em informações, veja. E eu vou deixar o link também pra você entrar em contato com o time e pra te dar apoio no entendimento do negócio. Outra franquia que também faz parte do meu grupo, que é a Quisto Corretora de Seguros, eu falo que normalmente as pessoas não buscam franquias nesse segmento. Ah, eu gosto de trabalhar com carro, aí vai e olha a Aqua Zero. Ah, eu gosto de viagem, vai olhar uma agência de viagem. Eu gosto de beleza, vai pro setor de beleza. Mas já pensou em um negócio que tem receita recorrente, você pode vender pra pessoa física, pessoa jurídica. Você pode vender pra clientes do Brasil inteiro. Você tem liberdade geográfica de venda, então você pode viajar e continuar trabalhando. Ah, gente, investimento baixo. Eu falo que no meio que você tá, eu tenho certeza que as pessoas compram soluções que a Quisto Corretora tem. Então, assim, você tem que conhecer independente do que você esteja buscando. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Tem outro negócio também pra você ser um franqueado de sucesso, que é a Mr. Black. Ela é uma cafeteria com mais de 40 receitas à base de cafés quentes e gelados. Gelados, né? Cafés quentes e gelados. E também tem pães de queijo, sanduíches, salgados e várias outras opções. Dependendo do modelo que você abrir da marca, dá até pra servir almoço executivo. Então, com esse mix de produtos, cada franqueado da rede fatura uma média de R$75 mil por mês. A Mr. Black tem um modelo express pra você montar um quiosque ou uma loja. E também tem um modelo gourmet, que é pra shoppings, aeroportos, lojas de rua ou pra espaços corporativos. Pra abrir a sua unidade, é importante gostar de lidar com pessoas, ser comunicativo, ter disposição pra aprender e espírito empreendedor. Então, ser comprometido, ter resiliência, proatividade, comprometimento e perseverança. Você acha que tem esse perfil? Comenta pra mim aqui se você acha que esse negócio combina contigo, beleza? O investimento que você vai fazer vai ser a partir de R$156 mil e, se precisar, você pode financiar até 50% desse valor. A rede, inclusive, tem parceria com o banco e pode ajudar a conseguir o crédito necessário. Depois, pra desenvolver o negócio, a franqueadora vai te dar vários suportes. E aí você vai remunerar a marca com royalties de R$2 mil por mês e com uma taxa de propaganda de R$300 por mês. Eu sei que muita gente procura por negócios online, então eu trouxe três negócios de uma vez só pra te apresentar. São três marcas da empresa Franquias do Futuro, pra você ter renda extra e trabalhar quando e onde quiser. Vendendo pelo Brasil todo, tá? Você vai ter um site próprio pra fazer essas vendas e não vai precisar investir em estoque. Quem vai fazer a entrega direto pro cliente vai ser a franqueadora. Então, o seu trabalho vai ser de divulgação do negócio e de relacionamento com o cliente. Só isso. Por isso que são negócios simples de trabalhar e que dão flexibilidade pro franqueado. É isso que você tá procurando? Então, a primeira franquia que você pode investir dessa forma é a Belasa, que trabalha com maquiagens. A rede trabalha com mais de 50 marcas nacionais e importadas pra atender mulheres das classes B e C. Pra começar, você vai investir a partir de R$9 mil. O seu site vai ter mais de 500 produtos diferentes. E aí, você deve ter um faturamento médio de R$5 mil por mês com o seu negócio. Pra saber mais sobre a marca, você pode entrar no site dela e fala que você viu aqui no canal Henrique Mão. É importante. Eu falo sempre, em qualquer marca que você entrar em contato, fala que viu no canal Henrique Mão. Sabe por quê? Porque quanto mais forte a gente torna esse nosso ecossistema, claro, mais força eu tenho com as franqueadoras pra trazer mais vantagens. Então, eu consigo muito. Ah, se veio do canal do YouTube, cara, dá um desconto na taxa de franquia, dá uma isenção de royalties. Eu só consigo se eu tiver força. A pessoa fala lá na marca... Henrique Mão. Quem é o Henrique Mão? Você acha que eu vou ter alguma força de trazer alguma coisa interessante pra você? Eu conheço centenas de franqueadoras, beleza? Mas quanto mais a gente ficar falando Henrique, Henrique, Henrique... Opa, deixa eu dar uma condição diferenciada porque o Henrique tem feito um trabalho legal aí apresentando a marca pra pessoas que querem buscar negócio. Beleza? Então, agora, segunda franquia que você pode investir nessa proposta online, tá? Lá da Franquias do Futuro é a Maze Joias. Com ela você vai vender anéis, brincos, pulseiras, relógios, colares, pingentes e vários outros produtos de marca própria. Eles são banhados a ouro, ródio e prata e são pra todos os públicos, do feminino até o infantil. O investimento e o faturamento na marca são os mesmos da Belaza. Então, a questão aqui é entender se você prefere trabalhar com produtos de beleza ou no ramo de moda. É fundamental entender o que você tem mais sinergia, porque você precisa gostar do que vai fazer com o seu negócio. Também tem outros pontos que você precisa analisar na hora de escolher a sua franquia, mas aí eu fiz um curso, um guia prático sobre franquias, é super barato online. Eu vou deixar aqui o valor aqui em cima, assiste lá, o link tá aqui na descrição do vídeo também. Beleza? A terceira franquia do futuro que você pode investir, Brasil Nutri Shop. É uma marca que tá no mercado desde 2016 e é pra você vender suplementos, acessórios esportivos e produtos fitness. A rede trabalha com mais de 60 marcas nacionais e importadas e aí o seu público vão ser pessoas que praticam atividades físicas, que estão buscando ter mais energia e por aí vai. O investimento na franquia é a partir de R$10.900 e você deve ter um faturamento médio de R$5.000 por mês. Aproveita e já curte esse vídeo e comenta também se você sentiu falta de alguma marca pra que a gente possa trazer nos próximos vídeos, tá bom? Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link pra que você possa se cadastrar e o meu objetivo é te conectar com as franquias pra você conhecer melhor elas e, claro, entender qual combina melhor contigo, tá bom? E aqui do lado eu vou deixar um vídeo com outras franquias bem lucrativas pra você investir, então clica lá.